Olá, a Bíblia nos diz em 1 João 1,9 o seguinte, Se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. A Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, se nós formos nos batizados, os nossos pecados são esquecidos. Agora, se os nossos pecados são esquecidos, por que que 2 Coríntios 5,10 diz o seguinte, Porque todos nós temos de nos apresentar diante de Cristo para sermos julgados por Ele. E cada um vai receber o que merece de acordo com o que fez de bom ou de mal na sua vida aqui na Terra. Se nós vamos passar por um juízo, por que que a Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, eles são esquecidos? Deus joga nas profundezas do mar e não se lembra mais. Ora, há uma controvérsia aqui, se temos que passar para o juízo, então os pecados não foram esquecidos? Como entender isso? Esta e muitas outras questões você vai acompanhar agora. Pois está no ar, na mira da verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um Na Mira da Verdade. E a partir de agora já nos conectamos com o Brasil e o mundo através das ondas do rádio, da internet e da TV. Não vou ter espalhado por todo o nosso país. Onde quer que você esteja, sinta-se abraçado. É um prazer muito grande ter a sua companhia. Com licença, a gente já vai chegando aí, entrando na sua casa, porque nós queremos juntos estudarmos a Palavra de Deus. Seja muito bem-vindo, participe do programa, mande as suas perguntas. Elas vão estar na mira, mas quem está responsável para responder, baseando-se apenas na Palavra de Deus, é ele, professor Leandro Quadros. E aí, meu amigo, tudo bem? Animado? Tudo bem. Contente, amigo, por estarmos aí, tendo a oportunidade de estudar a Bíblia com os nossos amigos. Estou feliz também porque vou poder mandar aqui alguns abraços para algumas pessoas queridas e que, inclusive, conhecem a minha esposa. Eles são também de Belo Horizonte. Um abraço para a Neuza, para o José Giovanni, para a Kêmel, para a Kêmeli e para o Mateus. Que Deus guarde a vida de vocês. E um abraço também especial para a minha amiga Tatiana Oliveira, que mora em São José dos Campos. Que Deus te abençoe e também para a Leide Faustino, que é a mamãe da Darlene Alves, apresentadora aqui da Novo Tempo, não é? Ela mora em Juazeiro do Norte, irmã. Muito obrigado, irmã Leide, pelo carinho que o nosso Criador também continue abençoando a sua vida. Muito bem, professor, muito bem. A gente também não esquece de mandar sempre abraços aos nossos ouvintes da rádio Novo Tempo, que estão em conexão com a gente. Gente, obrigado aí por vocês estarem ligadinhos conosco e participe do programa também, mandando suas dúvidas para a gente, tá bom? Nós temos também na rádio todas as terças-feiras, às 10 da manhã, ao vivo, na Mira da Verdade, para os nossos ouvintes da rádio Novo Tempo. E você também tem a chance de acompanhar a programação da rádio Novo Tempo. Se você não tem rádio Novo Tempo na sua cidade, lembre-se que você pode ter a Novo Tempo na ponta do seu dedo. Você pode ter o aplicativo da rádio Novo Tempo no seu smartphone, no seu tablet, no seu computador. Você pode entrar lá e baixar o aplicativo, tanto no Google Play, como também no Apple Store. É só você colocar a rádio Novo Tempo, você vai ter o aplicativo da rádio e também da TV. Se você quiser ter a TV no seu celular, pode baixar o aplicativo da TV e da rádio Novo Tempo, tá bom? Muito bem, professor, nós abrimos o programa de hoje sobre esse tema interessante, que é a questão do perdão dos nossos pecados. A Bíblia apresenta-nos que se nós confessarmos os nossos pecados, Deus joga eles no fundo do mar e não se lembra mais. Eu pequei hoje, mas eu me arrependi e confessei a Deus, Deus apaga aquilo da minha vida, Ele esquece daquilo. Agora, se Ele esquece o meu pecado, por que a Bíblia também apresenta a questão do juízo em que nós seremos julgados, como está dizendo aqui em Romanos, ou melhor, em 2 Coríntios 5, 10, que todos nós temos que nos apresentar diante de Cristo para sermos julgados por Ele, tanto das coisas boas como das coisas ruins. Como que a gente entende esse tema do perdão, professor? Na verdade, amigo Tito, muitas vezes se confunde esse assunto porque nossos irmãos das mais diferentes igrejas não entendem o propósito do juízo. Lógico, quando João 5, 24, diz que quem aceita Cristo não entra em juízo, A palavra grega ali para juízo, crises, se refere, na verdade, ao juízo condenatório. Então, a Bíblia diz que toda aquela pessoa que aceita Cristo como Salvador, ela não entra em juízo, mas no juízo condenatório, ou seja, ela não vai receber a condenação. Agora, isso não significa que a vida da pessoa não será revista por Deus. E por quê? Devemos atentar para o fato de que, mesmo que Deus perdoe nossos pecados, e Deus nem queira se lembrar deles, o conflito entre o bem e o mal é algo que envolve muito mais seres, diríamos assim. Deus, Ele é onisciente, Ele sabe quando eu me arrependo de coração, Ele sabe quando realmente eu estou buscando, mas temos que atentar para um fato. Os anjos, amigo telespectador e amigo ouvinte, os seres celestiais não são oniscientes como Deus. Então, por que Deus, mesmo perdoando nossos pecados, Ele mantém um registro celestial dos pecados que foram já perdoados e também da nossa vida? Porque os seres celestiais precisam entender a maneira como Deus lida com o pecado e os pecadores. Então, você lê, por exemplo, em Daniel 7, versos 9 e 10, que na primeira fase do juízo, você percebe que nesta cena de juízo, os anjos estão ali presentes. Óbvio, Deus não precisaria realizar uma investigação para saber quem é dEle e quem não é, mas devemos atentar para o fato de que Deus é onisciente. Agora, as demais criaturas, como por exemplo os anjos, eles não são oniscientes. Tanto que 1 Pedro 1,12 diz que os anjos anelam perscrutar o plano de salvação. Então, o juízo existe mais, é para Deus demonstrar para os anjos quem realmente é de Deus e quem não é. Uma coisa é um ser celestial ver aqui o Leandro e o Tito apresentando um programa de TV. Agora, e se no íntimo o Leandro e o Tito não aceitaram a Cristo como salvador? Se lá no fundo do coração eles não amam a Deus, então Deus precisa deixar as coisas claras para que não hajam dúvidas no céu. Então, em Daniel 7, versos 9 e 10, diz assim, Enquanto eu olhava, tronos foram colocados e um ancião se assentou. Isso refere a Deus o Pai. Sua veste era branca como a neve, o cabelo era branco como a lã. Aqui Deus na sua glória, com o cabelo assim, representa a eternidade de Deus. Seu trono era envolto em fogo e as rodas do trono estavam em chamas. De diante dele saía um rio de fogo, milhares de milhares o serviam. Olha, de anjos aqui, milhões e milhões estavam diante dele. O tribunal iniciou o julgamento e os livros foram abertos. Veja, você vê aqui o juiz, que é Deus, você vê aqui testemunhas, que são os anjos, você vê registros celestiais e você vê a palavra tribunal. Então, aqui é claramente uma cena de juízo. E quem faz parte do juiz é somente Deus? Não, Deus permite que os seres celestiais tenham acesso aos registros celestiais. Então, por que nós temos que ser julgados? Para que os anjos percebam se nós realmente somos de Deus ou não. Agora, isso não deve trazer preocupação para nós. Por quê? A primeira fase do juízo, que é a fase pré-advento, que ocorre antes do advento ou da volta de Cristo, é para Deus mostrar perante os anjos quem é dele e quem não é dele. Se você é de Cristo, você não tem que se preocupar com isso. Agora, se você não pertence a Jesus, se você não ama a Deus, se você não aceitou a Cristo como Salvador, aí você tem um grande motivo de preocupação. Por quê? Só pode ser, diríamos assim, absolvido diante dos anjos celestiais aquele que faz de Cristo seu advogado. E aí eu finalizo essa resposta dizendo para você, lê a primeira a João 2, 1 e 2. Ali diz que Cristo quer muito ser o seu advogado, o seu representante no juízo. Se você aceitá-lo como o Senhor da sua vida, não importa o que você tenha feito, o sangue dele derramado na cruz é suficiente para lhe proporcionar perdão, paz e esperança de um grande futuro que lhe aguarda. Muito bem, professor. Nós estamos apenas começando o programa. Para você participar, você pode mandar suas perguntas por SMS. O número é 12-981-51-0101. Você manda, eu recebo aqui na hora. Ou então, pelas nossas redes sociais. Facebook, namiradaverdade.nt, Twitter, arroba namiradaverdade, e no nosso blog novotempo.com barra namiradaverdade. Essa pergunta chegou aqui pelo nosso blog. Quem mandou foi o Antônio Dias Sobrinho, de Belo Horizonte. Ele mandou essa pergunta no programa passado, mas ela está aqui, ela foi capturada e ela entra agora na mira. Ele diz o seguinte, graça e paz seja com vocês. Tenho uma dúvida. Em 1 Coríntios 2, de 9 a 13, está dando a entender que o homem tem sim um Espírito que habita dentro dele. Ali fala Espírito do homem e Espírito de Deus. Como podemos compreender isso, já que o homem não tem um Espírito segundo os ensinamentos de vocês? Mas, professor, esse texto de 1 Coríntios, que vai até no capítulo 2, do verso 9 ao 13, realmente dá a nos entender de que Deus, ou Paulo, está falando ali de um Espírito que tem dentro do homem, assim como Deus tem o seu Espírito. Como que a gente explica esse texto para o nosso irmão aqui, Antônio Dias Sobrinho, de Belo Horizonte, professor? Veja, querido irmão Antônio, o termo Espírito é um termo com amplo significado nas Escrituras. Ele não significa apenas o fôlego de vida. Lógico, o principal significado, Espírito do grego, vem de pneuma. Pneuma lembra o quê? Pneu. E o pneu tem ar. Então, o termo, ali, por exemplo, em Gênesis 2, 7, já no Antigo Testamento, o termo se refere ao fôlego de vida, o princípio vital que Deus colocou no ser humano. Diz que Deus formou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego de vida. Esse é o Espírito. Agora, não tem só esse significado. Na Bíblia, o termo Espírito tem outros significados. E nesse texto de 1 Coríntios 2, se refere simplesmente à mente do ser humano. Paulo está argumentando o seguinte, ninguém sabe o que realmente passa dentro do ser humano, a não ser o seu Espírito, ou seja, a sua mente. Assim como ninguém sabe o que passa na mente de Deus, senão o Espírito Santo. Paulo está fazendo uma comparação entre a terceira pessoa da trindade com a mente do ser humano, por causa da intimidade. Assim como a nossa mente é quem tem mais intimidade conosco, o Espírito Santo é o ser que mais tem intimidade com Deus. Então, muitas vezes o termo Espírito na Bíblia se refere ao fôlego de vida, ao Espírito Santo, pode ser traduzido por pronomes pessoais, mente, a sede das emoções. Então, é isso que Paulo está falando. Você nunca vai encontrar na Bíblia a ideia grega de que o Espírito é uma entidade consciente e capaz de sobreviver fora do corpo. E isso não é crença simplesmente nossa. Você vai ver diversos eruditos, tanto protestantes quanto católicos, que têm voltado a Bíblia e deixado de lado a crença grega a respeito da natureza humana. Muito bem. Próxima pergunta. Agora, pelo nosso Facebook, quem mandou foi a Azenayde Gomes. Minha irmã, sua pergunta está na mira. Eu sei que você colocou várias perguntas aí, mas uma foi pescada e ela pergunta o seguinte, professor Leandro Quadros. Por que homens de Deus como Lutero, Calvino, Wesley, Mood, e tantos outros citados por Ellen White guardaram o domingo e não o sábado? Como vocês se saem dessa? E aí, professor? Por que homens citados aí pela senhora Ellen White não guardavam o sábado? E são aí, alguns deles até que deram, ou melhor, são homens que fizeram a igreja cristã. E de acordo com o que ela está dizendo, guardaram o domingo e não o sábado. Primeiro ponto, Provérbios 4, 18 diz assim, A vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Ou seja, o caminho do justo é como a luz da manhã, vai brilhar cada vez mais. Não existe pessoa que possa dizer assim, eu sei tudo. Deus revelou para esses grandes homens outras verdades bíblicas, porque aquelas verdades bíblicas eram essenciais. Agora, se eles não guardaram o sábado, e hoje você tem provas de que deve-se guardar o sábado, você não pode justificar o seu comportamento pelo deles. Eles eram sinceros naquilo que eles aprenderam, naquilo que Deus revelou para eles, e eles viveram segundo a luz que eles tiveram. Agora, você tem que se perguntar, querido irmão ou querida irmã, você está vivendo dentro da luz que Deus lhe deu? Deus não vai exigir mais do que Ele nos deu, mas também não vai exigir menos. Então, nós não devemos basear a nossa compreensão da Bíblia simplesmente nos grandes teólogos. É importante estudarmos o pensamento deles? É óbvio, mas lembre-se, a teologia, assim como qualquer outra área do conhecimento, ela se expande. Coisas que os reformadores não descobriram, outros teólogos descobriram e aperfeiçoaram e detalharam melhor. Então, sinceramente, eu não vejo uma lógica no seu argumento. Ok, muito bem. Próxima pergunta por SMS. Quem mandou foi o Marcelo de Bocaiúva, Minas Gerais, e ele pergunta o seguinte. Na tentação do deserto, Jesus, em Mateus capítulo 4, o diabo, a tentação em Mateus, né, no capítulo 4, o diabo tentou Jesus face a face ou foi pela mente? Essa pergunta você vai ver logo mais, daqui a pouquinho, após o intervalo. Não sai daí não, a gente volta já já. Já estamos de volta, são 9 horas e 23 minutos. Este é o Na Mira da Verdade, ao vivo aqui pela TV Novo Tempo e Rádio Novo Tempo. A pergunta que ficou no último bloco, para você participar do programa, você pode mandar suas perguntas por SMS. O número é 12-981-51-0101, como essa do Marcelo de Bocaiúva que perguntou. Professor. Na tentação do deserto, Jesus foi tentado face a face pelo diabo ou pela mente? Realmente o texto bíblico não deixa dúvidas de que foi face a face. Se lermos o Mateus 4, 1 a 10, percebemos que existe realmente um diálogo. O principal verso que eu estava vendo aqui, são os versos 9 e 10, e o 11. Aí o nosso telespectador não vai ter dúvidas. Ele disse, Tudo isso te darei se prostrares e me adorarem. Ou seja, ele tinha que estar presente face a face para exigir de Cristo a adoração. Ele não podia exigir isso pela mente. Aí Jesus disse, olha para quem? Para o nada. Você entendeu? Então ele estava pessoalmente. Jesus lhe disse, retire-se, Satanás. Ou seja, se era para ele se retirar, ele estava diante dele. Pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só ele preste culto. Então o diabo o deixou e anjos vieram e o serviram. Então o diabo o deixou e a tentação foi tão pesada, foi tão forte, que anjos tiveram que vir pessoalmente ajudar a Jesus, depois que o diabo se retirou. Então não há dúvidas de que foi pessoal o negócio. Ok, professor. Muito bem. Acabou de chegar um SMS aqui. O Guilherme de São Gabriel, no Rio Grande do Sul, ele pergunta o seguinte. Ele diz o seguinte, né? Eu caio na unção às vezes e recebo até visões. Vocês dizem que isso é de demônios. Mas, por exemplo, no dia do Pentecoste eles pareciam bêbados. Um bêbado cai, não é? Adão caiu, Daniel caiu, João caiu. Um abraço. Aprendo com vocês muito. E tenho certeza que se vocês também pararem para ouvir, ouvir-nos, também aprenderia a paz. Professor, a questão da unção do Espírito Santo aí, quando a gente percebe que recebe o Espírito Santo, realmente o Espírito deixa a gente mole, caímos, fazemos outras coisas. O Pentecoste foi assim? Por que eles acharam que eles estavam bêbados? Veja bem, meu querido irmão de São Gabriel, conheço a sua cidade, já estive aí há muito tempo, e agradeço pela sua pergunta. Veja, irmão, você é uma pessoa sincera, que ama Jesus? Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Agora, o irmão precisa fazer uma análise mais detalhada desses textos, para o irmão perceber que a questão do cair no Espírito não é o que muitos irmãos pensam na atualidade. Por exemplo, em Atos 2, 13, quando diz que as pessoas ao redor pensavam que os discípulos estavam bêbados, não tem nada a ver com cair, mas é pelo falar em línguas. Se você perceber, olha por exemplo o que diz o verso 12, Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros. O que significa isso? Ou seja, tem a ver com o idioma. E no verso 11, Tanto os judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Então, a questão tem a ver com o dom de línguas, não com o cair no Espírito. Quando Daniel se prostrou diante de Deus, por influência do Espírito, ele estava sobre uma visão profética. E não é um prostrar-se de cair no chão e ficar tendo convulsões. Não tem nada a ver isso. Recomendo, irmão, Leia, por exemplo, 1 Coríntios 14, 33 e 40. Você vai perceber o tipo de culto que Deus espera de nós. E o texto diz assim, Paulo está corrigindo um tipo de culto que ocorria em Corinto e que não estava do jeito que Deus queria. E aí nos versos 33 e 40 do capítulo 14 diz assim, Pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz. Veja, esse cair no Espírito que tem muitas igrejas não tem nada a ver com paz. E o verso 40, Mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Não estou defendendo um culto morto, morno, que muitos acham que com culto morno estão louvando a Deus. Não estão louvando a Deus também? Agora, o culto tem que ter ordem, tem que ter organização. O Espírito Santo, quando se manifesta, ele não joga ninguém no chão. Se você ler Marcos 9, 17, você vê que, na verdade, é um outro Espírito que se faz passar pelo Espírito Santo, é que acaba jogando as pessoas no chão. Então, querido irmão, Jesus, com certeza lhe ama, está atuando na sua vida, vai continuar lhe ensinando coisas. Agora, atente para este fato, porque o verdadeiro Espírito Santo não derruba as pessoas desse jeito como nós temos visto por aí. Ok, professor, muito bem. A próxima pergunta chegou aqui pelo nosso Facebook, mas antes de colocarmos a próxima pergunta, eu tenho que lembrar você que, na segunda-feira, é dia de nós darmos a resposta do Bom Debate. Eu havia lançado uma pergunta no Bom Debate, que é o seguinte, tendo como base, 1 Timóteo 4, 4 e 5, que é um texto usado para defender o ingerir carnes imundas no Novo Testamento, o cristão salvo pela graça pode comer carne de rato? Por que eu argumentei assim? Porque muitos irmãos argumentam que as leis dietéticas de Levítico 11, que proíbe-nos de comer carnes consideradas impuras para alimentação, dizem que essa lei foi abolida. Mas o detalhe é que em Isaías 66, 17, o porco é colocado na mesma categoria do rato. E olha o que diz o texto, Os que se consagram para entrar nos jardins, indo atrás do sacerdote que está no meio, que praticava idolatria, comem carne de porco, ratos e outras coisas repugnantes, todos eles perecerão, declara o Senhor. Então, por que eu argumentei? Os irmãos dizem que 1 Timóteo 4, 4 e 5, ensina que Deus criou todos os alimentos para serem ingeridos. Ora, se a carne de porco e de rato estão na mesma categoria, então 1 Timóteo 4, além de autorizar a carne de porco, está autorizando nós comermos churrasquinho de rato. Mas nós sabemos que isso não é verdade. E a resposta que eu gostei muito foi de um irmão da Igreja Assembleia de Deus, o irmão Israel Souza. Muito obrigado, irmão, pela sua resposta. Ele explicou o seguinte, o cristão salvo pela graça não pode comer carne de rato pelo seguinte motivo, é pela palavra e pela oração que a comida é santificada. 1 Timóteo 4, 5. Sendo assim, a carne de rato não pode ser santificada para alimentação, porque contraria a palavra de Deus. Aqui que está o detalhe que o irmão entendeu. Um alimento é santificado pela oração e pela palavra de Deus. A palavra de Deus santifica a carne de rato? Não. Então não adianta você orar sobre ela e ela vai ficar limpinha. A palavra de Deus santifica a carne de porco? Não. Então orar sobre ela também não adianta nada. Então, gostei muito da resposta desse irmão e espero que este bom debate tenha ajudado você, meu amigo, a refletir para uma coisa. Mesmo que a salvação não tenha nada a ver, ou seja, não vou comprar salvação pelo que eu como ou deixo de comer. Agora, quanto melhor eu me alimentar, melhor a minha mente estará para eu entender os planos de Deus para a minha vida e para eu receber as influências do Espírito. Então, dizer que as leis dietéticas foram abolidas não é correto. Muito bem, professor. Ok, a próxima pergunta aqui pelo nosso Facebook. Quem mandou foi a Vanessa. Lembrando a você que também estamos ao vivo pelo Facebook transmitindo o programa aqui ao vivo. A Vanessa Abdala Iosef pergunta o seguinte. Boa noite, Tito. Eu preciso que você me ajude numa coisa. Hoje mesmo tive um debate com um irmão sobre a canonização da Madre Tereza. Você pode pedir ao professor o que de fato significa canonizar? E por que é tão difícil entender que é proibido adorar imagens de pessoas e comparar pessoas boas que fizeram o bem a santos? Esse irmão afirma por toda lei que essa senhora é santa assim como Jesus é santo. Professor, a questão da canonização que a gente percebe e agora está em alta a questão da canonização da Madre Tereza e a igreja apresenta ela como santa. Uma pessoa que fez muito bem a muitas pessoas. Agora, esses santos canonizados eles podem ser equiparados à mesma santidade de Jesus Cristo? Veja, primeiramente temos que explicar para os nossos irmãos católicos que o termo santo na Bíblia tem uma conotação diferente do que é ensinado no catolicismo. Em 1 Coríntios 1, verso 2 Paulo diz assim a igreja de Deus que está em Corinto aos santificados em Cristo Jesus em algumas traduções aos santos então e chamados para serem santos ou seja o que é um santo na Bíblia? É uma pessoa separada porém é um pecador convertido Deus separa esse pecador dos demais porque esse pecador aceitou a Cristo e a partir dali Deus começa uma obra chamada santificação que é tornar o pecador uma pessoa cada vez melhor santificação então santificação na Bíblia é só isso a canonização realizada pela igreja católica não é bíblico isso a Bíblia não ensina que alguém tem poder de canonizar alguém e tornar por exemplo alguém no mesmo nível de santidade de Cristo até porque a Bíblia afirma que Cristo é totalmente distinto dos demais pecadores veja por exemplo Hebreus 7 26 é de um sumo sacerdote como este que precisávamos santo inculpável puro separado dos pecadores exaltado acima dos céus o único ser santo inculpável puro separado dos pecadores e exaltado acima dos céus é Cristo não tem outro e consideremos 1 Timóteo 2 5 diz que Cristo é o único intercessor entre Deus e os homens então veja nós não negamos Madre Teresa de Calcutá foi uma pessoa que personificou o amor de Jesus Cristo pelas pessoas uma pessoa que entendeu significativamente o Evangelho isso não há dúvidas agora torná-la num nível de santidade como o de Cristo primeiro a Bíblia não ensina essa hipótese segundo um outro ser humano pecador vai ter autorização de Deus para canonizar alguém isso não existe a luz da palavra de Deus então isso é a tradição da igreja e nossos queridos irmãos obviamente vão ter que optar entre a Bíblia e a tradição da igreja nós recomendamos sempre fique com a Bíblia por mais que a tradição da igreja tenha coisas boas fique com a Bíblia como regra de fé e prática porque nisso está o segredo do nosso êxito espiritual ok professor muito bem próxima pergunta em Joel 2 28 diz que o Espírito Santo desceria sobre toda a carne e os velhos teriam sonhos e os jovens teriam visões a igreja adventista crê em profecias sonhos ou visões mas cremos porém não cremos que todas as pessoas são profetas quando lemos 1 Coríntios capítulo 12 Efésios 4 também Romanos 12 o texto bíblico diz que Deus não deu os mesmos dons espirituais para todas as pessoas e que uma pessoa também ela não pode se intitular diríamos assim profeta quem escolhe o dom espiritual para alguém é o próprio Deus por exemplo Efésios 4 11 e 12 diz assim e ele designou alguns para apóstolos ou seja quem é que designa é Deus outros para profetas outros para evangelistas e outros para pastores e mestres com o fim de preparar os santos para a obra do ministério então nós queremos um dom profético tanto que nós temos certeza de que o dom profético na nossa igreja veio para a pessoa de Ellen Goldwhite e óbvio Deus pode até mesmo nos dias de hoje revelar coisas para outros profetas se ele assim o desejar agora devemos ter cuidado com alguns supostos profetas na atualidade se você quiser ter certeza se alguém que teve um sonho ou uma visão foi realmente um profeta enviado por Deus é simples entre outras coisas que eu não vou dizer agora por causa do tempo mas uma característica compare o que ele diz e o que ele sonha com as escrituras Isaías 8 19 e 20 dizem que se uma pessoa não fala de acordo com a lei e o testemunho de acordo com a palavra de Deus essa pessoa não é iluminada por Deus porque o diabo pode falsificar e porque muitas vezes a mente da pessoa pode criar esse tipo de coisa entendeu então avalie o conteúdo dessa suposta revelação com a Bíblia se estiver em harmonia se estiver levando a mente das pessoas para a Bíblia ótimo agora se estiver contrário a Bíblia e se não direciona a mente das pessoas para a palavra de Deus aí realmente isso não vem de Deus muito bem professor eu aproveito agora nesse momento e ofereço para você o nosso curso bíblico gratuito para você ter aí na sua casa esse aqui ó verdades para o tempo do fim para você ter esse curso bíblico é num formato de revista para ficar mais fácil para você levar para qualquer lugar você vai no ônibus você pode estar estudando o seu curso bíblico você está em casa em qualquer lugar você pode levar para estudar e aprender mais da palavra de Deus para você ter esse curso bíblico na sua casa você pode entrar agora no nosso blog novotempo.com barra na mira da verdade você vai ver a imagem dessa revista lá se você clicar você vai ser direcionado para um um espaço onde você vai fazer um cadastro para que a revista chegue direitinho aí na sua casa agora se você preferir você também pode ligar para a gente no horário comercial para 0 operadora 12 21 27 3 1 2 1 você pede e ele vai chegar aí na sua casa gratuitamente é um presente nosso para você é um presente dos seus amigos anjos da esperança portanto peça hoje mesmo mais de 500 mil pessoas já pediram esse curso bíblico aqui no na mira da verdade o que você está esperando é de graça é presente é para você não sai daí não a gente vai para um breve intervalo mas a gente volta já 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 estamos de volta são 9 horas e 43 minutos estamos ao vivo aqui pela TV Novo Tempo em Rádio Novo Tempo onde quer que você esteja sinta-se abraçado eu queria agora colocar mais uma pergunta aqui do nosso Facebook para você participar você pode participar mandando a sua pergunta a sua dúvida pelas redes sociais Facebook namiradaverdade.nt Twitter arroba namiradaverdade nosso blog novotempo.com barra namiradaverdade e também pelo SMS o torpedinho do seu telefone você manda para a gente o número é 12 98151 0101 tá bom? participe mande as suas dúvidas para a gente essa aqui chegou pelo nosso Facebook quem mandou foi o Glauber Machado que está acompanhando pelo Facebook ao vivo ali a programação e ele pergunta o seguinte sou membro da igreja Cristã Maranata e tenho muito carinho e apreço por este programa tenho aprendido muito obrigado pelo seu carinho meu irmão gostaria de saber sobre os 24 anciãos de Apocalipse quem são? homens ou seres angelicais? Apocalipse fala de 24 anciãos professor tem alguma explicação? a gente consegue identificar na Bíblia quem são esses 24 anciãos de Apocalipse? olha nós temos assim alguns vislumbres mas nós não podemos também bater o martelo então eu vou ler aqui Apocalipse 4 9 10 e 11 na verdade que diz assim os 24 anciãos se prostraram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo o sempre eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem tu Senhor e Deus nosso és digno de receber a glória a honra e o poder porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas alguns intérpretes veem os 24 anciãos como pessoas que foram resgatadas do planeta Terra por eles lançarem as suas coroas em reconhecimento de que Deus é o Criador e também como gratidão então dá a entender que foram que quem sabe fizessem parte daquele grupo de Mateus 27 52 e 53 de pessoas que foram ressuscitadas juntamente com Cristo para testemunhar a ressurreição dele outros intérpretes já preferem crer que os 24 anciãos eram realmente representantes de outros mundos há argumentos para os dois lados mas assim a princípio eu não vejo como bater o martelo e dizer é isso ou aquilo ok professor estou aqui vendo abrindo o capítulo de Ezequiel 12 uma pergunta chegou pelo nosso Twitter a Josi ela pergunta o seguinte boa noite meu nome é Josiane e gostaria que vocês me explicassem o capítulo 12 o verso 5 de Jeremias vamos ver aqui o que está dizendo o verso 5 do capítulo 12 de Jeremias professor para a gente poder formalizar aqui a questão dela deixa eu ver se eu pego aqui acho aqui Jeremias se você achou aí pode ler diz assim se você correu com homens e eles o cansaram como poderá competir com cavalos se você tropeça em terreno seguro o que fará nos matagais junto ao Jordão então não devemos minha querida irmã ler isoladamente o texto uma coisa que nós sempre ensinamos aqui no Namira temos quando vemos um texto assim nossa o que quer dizer isso eu tenho que ler o contexto para entender quando você ler o contexto você vê que do verso 1 ao 4 Jeremias está apresentando uma queixa diante de Deus porque Deus permitiu que o povo de Israel fosse levado cativo e tudo mais o verso 5 em diante Deus está dando a resposta e nessa resposta Deus está argumentando por exemplo no verso 5 com Jeremias olha se você não aguenta isso como que você vai aguentar aquilo eu tenho muito mais coisa ainda para te revelar e muito mais coisa para fazer contra esse povo rebelde então leia do verso 1 de Jeremias 12 até pelo menos o verso 12 no mínimo se tu ler todo o capítulo é melhor e aí você vai contextualizar melhor o verso 5 dentro disso para você entender e não ler esse verso de forma isolada porque aí não dá para entender mesmo nenhum verso devidamente quando lemos isoladamente muito bem mais uma aqui do Twitter o Eduardo Alves pergunta o seguinte não guardo sábado mas sigo o caminho da salvação mesmo assim ainda posso ser salvo professor Leandro Quadros é só quem guarda o sábado que pode ser salvo professor veja bem meu querido irmão não existe na Bíblia salvação pelas obras Efésios 2 8 e 9 diz assim pois vocês são salvos pela graça por meio da fé isto não vem de vocês é dom de Deus não de obras para que ninguém se glorie ninguém vai estar no céu dizendo assim olha eu estou aqui porque eu fui um bom guardador do sábado ou nossa eu estou aqui porque eu fui um indivíduo que eu nunca adulterei se você não adulterou fisicamente adulterou mentalmente é óbvio ah eu estou aqui porque eu nunca menti nossa eu estou no céu porque uma das coisas que eu mais fiz eu fui um grande dizimista não existe isso ninguém terá motivos para se gloriar no céu a não ser por meio de Cristo agora eu lhe pergunto quando conhecemos as verdades de Cristo do Cristo que nos salva por sua graça nós vamos aceitar ou desprezar suas verdades é óbvio meu irmão se você aceitou a Cristo como seu salvador pessoal e vive de acordo com o que ele revelou para você você é salvo nele você não é salvo pelo que você faz agora se o nosso juízo é pelas obras isso demonstra que as obras são o termômetro da fé diríamos assim elas demonstram até que ponto a minha fé realmente existe por isso que no verso 2 de Efésios Paulo diz assim porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras então nós não somos salvos pelas obras mas para praticarmos boas obras para sermos diferentes então é óbvio que se você rebeldemente negar verdades claras que Deus lhe revela você está trazendo prejuízo para a sua espiritualidade isso pode ser a longo prazo ou a médio prazo então leve estude a doutrina do conflito cósmico você vai perceber que mesmo a salvação não sendo pelas obras porque é impossível que um ser humano seja aceito diante de Deus pelo que ele faz as obras vão demonstrar de que lado você está então a observância do sábado como um lembrete do Deus criador e santificador vai ser importante quanto mais você observa o sábado mais em comunhão você está com o criador que lhe salva não é o sábado que lhe salva mas é o senhor do sábado então se entendermos a doutrina devidamente veremos que será uma bênção para nossas vidas muito bem professor nós estamos chegando aí no momento em que algumas greves estão surgindo surgindo e a pergunta do Paulo aqui de Ivinhema Mato Grosso do Sul é a seguinte sobre greve existe alguma luz da palavra de Deus que oriente comportamento do cristão nesse período aqueles que não participam são acusados de serem beneficiados pela luta dos outros quando chega a um bom acordo o cristão tem alguma proibição do cristão participar de greves professor como que a bíblia tem alguma orientação sobre isso nós podemos participar não podemos devemos não devemos como que é veja a bíblia não se posiciona sobre o assunto mas a bíblia tem princípios que podem nortear isso veja Romanos 13 1 a 4 é um texto muito importante é uma orientação do apóstolo Paulo para os cristãos que vivem numa sociedade administrada por governantes e em Romanos 13 Paulo ensina o seguinte que nós devemos estar sujeitos às autoridades e Paulo até diz que a autoridade é ministro de Deus e traz espada para punir o transgressor então o que que este princípio pode nos nortear a respeito do assunto que você se fizer uma manifestação tem que fazer uma manifestação que não seja desordeira e que não entre em conflito com as autoridades se você é um baderneiro faz manifestações contra a lei você está transgredindo o texto bíblico porque em Romanos 13 1 a 4 nós temos o dever de respeitar a lei então atente para Romanos 13 1 a 4 para tomar sua decisão veja também se a causa é realmente justa ok e muitas vezes nós temos que aprender e adotar posturas mais efetivas para resolvermos os problemas temos que muitas vezes tentar resolver pessoalmente com os líderes as questões às vezes dependendo da pessoa não vai precisar se uma greve um setor se devidamente negociar-se não é com o líder com o diretor e tudo mais então tudo que pudermos fazer para evitar é melhor e se alguém o fizer enquadre-se nos princípios de Romanos 13 não infrinja as leis em nome de um direito seu que não é direito nosso infringir leis muito bem professor próxima pergunta essa também chegou pelo SMS deixa eu ver se tem um nome aqui é o Éder ele é de São Bernardo São Paulo ele pergunta o seguinte a minha dúvida é em relação ao batismo nas águas professor pois o próprio Jesus disse que precisamos ser batizados nas águas para nascemos de novo mas na hora da crucificação de Cristo o ladrão foi salvo ao crer que Jesus era o Messias e possivelmente o ladrão não tinha sido batizado então pergunto é necessário batizar nas águas para ter a salvação nós temos que entender essa questão da seguinte maneira o batismo ele é uma expressão pública é uma demonstração externa de que internamente eu aceitei a Cristo é um testemunho público de que eu aceitei a Cristo agora o batismo em si ele não é passaporte para o céu por que? eu posso perfeitamente me batizar e não crer em Jesus aí vai ser o que? um mergulho na água simplesmente entendeu? então veja a Bíblia apresenta o batismo como sendo obviamente importante mas ele não é mais importante do que a fé em Jesus então olha o que diz Marcos 16,15 nós temos que ler com mais atenção o texto diz assim Marcos 16,16 quem crer e for batizado será salvo quem porém não crer será condenado veja batismo já não é mencionado na segunda parte por que? Marcos já está dizendo que haveria um caso em que a pessoa creria em Cristo mas por alguma condição física ela não ia poder ser batizada quem crer e for batizado será salvo agora quem porém não crer será condenado ou seja se tu é batizado mas não crer não adianta nada então temos que entender que o batismo é muito importante é óbvio todos nós que temos condições físicas temos que expressar a fé em Jesus por meio do batismo nós não temos desculpa agora o ladrão na cruz ele aceitou a Jesus e se ele pudesse ser batizado ele o seria e ele foi salvo por que? porque Jesus é o passaporte para o céu não é o batismo em si mesmo não é um sacramento que se eu fizer independente do que eu sinto eu vou estar no céu então temos que ter um equilíbrio para compreendermos esse assunto muito bom professor mais uma pergunta agora aqui pelo nosso blog quem mandou foi o Josino de Bom Jesus da Lapa na Bahia e ele pergunta o seguinte a paz do Senhor sou de Bom Jesus da Lapa Bahia e queria saber se as pessoas ressuscitadas depois dos mil anos apresentado na Bíblia ainda terão chance de serem salvas ou já estarão sentenciadas ao lago de fogo professor após o milênio ainda poderá ter salvação? não pelo seguinte Apocalipse 20 diz que quem foi ressuscitado depois do milênio ele está sobre o domínio da segunda morte que é a morte para a qual não há mais ressurreição então isso está em Apocalipse capítulo 20 verso 6 bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição que ocorre antes da volta de Cristo sobre esses a segunda morte não tem autoridade pelo contrário serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os mil anos então quem fizer parte da segunda ressurreição está sobre o domínio da segunda morte ou seja é o castigo a morte eterna e não há mais ressurreição então depois o milênio não tem mais chance para ninguém não ok professor muito bem nós temos ainda dois minutinhos vamos ver se a gente consegue colocar uma respostinha uma pergunta aí rápida a questão é a seguinte a pergunta é do Ramon Neri ele diz o seguinte é verdade essa história dos quatro cavaleiros do Apocalipse eles existem realmente se sim quem são professor quem são os quatro cavaleiros do Apocalipse o que que representa será que você consegue responder isso em dois minutinhos em dois não mas eu posso dar um vislumbre em dois minutos veja bem os quatro cavaleiros do Apocalipse estão mencionados amigo telespectador no mesmo contexto das sete igrejas do Apocalipse tá então você vê isso nos capítulos dois e três os quatro cavaleiros se referem a quatro fases específicas da história da igreja no cristianismo tá esses quatro cavaleiros estão relacionados com as sete igrejas cada igreja representa uma fase da história da igreja no mundo até a volta de Cristo e os quatro cavaleiros são simbólicos por exemplo o cavaleiro que aparece parece montado num cavalo vermelho né ali se refere ao período de perseguição e martírio quando o sangue de muitos cristãos foram derramados tá bom no próximo programa daremos mais detalhezinhos sobre os outros cavaleiros mas tem a ver sim com a parte da história da igreja crista muito bem professor o nosso tempo corre contra a gente mas olha a semana que vem nós vamos ter a chance ou a semana que vem não no próximo programa quarta-feira nós teremos a chance de responder mais perguntas obrigado aí mais uma vez pela sua disponibilidade de nos ensinar a palavra de Deus um abraço amigo Tito um abraço a você amigo telespectador e a você amigo ouvinte da rádio novo tempo que Deus lhe abençoe e não se esqueça que sempre que você tiver a coragem de perguntar a palavra de Deus terá coragem de lhe responder e aqui você já sabe as suas perguntas as suas dúvidas sempre vão estar na mira da verdade até o nosso próximo encontro tchau tchau